Incêndio e empresa de armazenamento de combustíveis e óleos vegetais segue fora de controle em Santos, no litoral paulista. O incêndio começou ontem por volta das 10 horas da manhã e hoje houve novas explosões. Um tanque que armazena óleo diesel também foi atingido e agora são cinco em chamas. Há ultracargo no bairro Alemoa, possui 175 reservatórios e os bombeiros trabalham no resfriamento dos que estão mais perto do fogo. O incêndio pode durar mais alguns dias e já afetou o carregamento de quatro navios obrigados a se afastar do porto por questão de segurança. Apesar da dimensão do incêndio, não houve feridos graves. As áreas ao redor seguem bloqueadas. Outro grande incêndio consumiu uma indústria de plásticos no bairro de Itaquer, na zona leste de São Paulo. As chamas se alastraram rapidamente e atingiram quatro imóveis vizinhos, apesar do combate feito por 12 viaturas dos bombeiros. Ninguém se feriu. Em Kentucky, nos Estados Unidos, o fogo destruiu parte de uma fábrica da General Electric, sem deixar mortos ou feridos. A unidade da GE produz eletrodomésticos. A coluna de fumaça era vista a quilômetros de distância. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Eu acho que a boa notícia desses registros de incêndio é que não houve nenhum ferido grave. O que você acha, Adelmanto, desse trabalho dos bombeiros em Santos, que já está chegando a quase 30 horas? Eu sou fã, como todo brasileiro, do corpo de bombeiros. Nós somos verdadeiros heróis que doam a sua vida para salvar a dos outros. E nós vemos também pela reportagem que esses desastres não acontecem só no Brasil. Ou seja, a própria fábrica da General Motors, General Electric, nos Estados Unidos, também um incêndio devastador. Quer dizer, pelo menos não é só aqui que essas coisas acontecem. As fatalidades, realmente, elas estão aí na história do mundo. Mas eu reitero essa questão das rotinas de segurança. Por mais que se tenha, isso acontece. Muito triste. Mas nesse caso, parece que houve uma certa gestão de risco, se não há nenhum ferido gravemente aqui no caso de Santos, né? Onde é um local de alto risco de explosão. É, e tem mais uma coisa para dar parabéns para os bombeiros. São 175 tanques e só 5, quer dizer... Estão queimando. Estão queimando. Eles estão conseguindo controlar o fogo, quer dizer, então, está sendo feito... Acidentes acontecem, você não tem como controlar todos os riscos. Concordo com o Delmano, você sempre tem que minimizar. Mas, considerando o desastre, estão controlando. Então, eu acho que os bombeiros estão de parabéns. Delmano, tem algum estudo que já revele esse alguma emissão de poluente por conta desse incêndio? Há esse risco de uma emissão de algum produto, de algum gás tóxico a partir desse incêndio? Sem dúvida, eu tenho um viés ambientalista muito forte. E nós nos preocupamos também agora com a questão do day after, né? Deus queira que os bombeiros irão conseguir controlar essa queima, que é uma queima gigantesca, irá demorar dias, não deixar que ela se alastre. Mas a quantidade de poluentes jogados na atmosfera e ali em todo o bioma da Serra do Mar, e para as pessoas que moram ali na região, quer dizer, eu acho que nós teremos repercussões em termos de saúde pública graves. Tomara que não, mas é possível que venha, porque é muita fumaça, Márcio. E no momento em que se discute a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, um projeto de lei chama a atenção. A pena para os adultos que envolvem menores de idade em crimes pode aumentar. A proposta aprovada pela Câmara dos Deputados e encaminhada ao Senado endurece a punição para o maior que induzir um menor de idade a cometer crime hediondo ou homicídio. Hoje, o Código Penal prevê a reclusão de 4 a 10 anos. O projeto de lei propõe de 6 a 15 anos de prisão. Este promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, que trabalha na área há 17 anos, acredita que a redução da maioridade penal pode ter mais efeito. O primeiro freio é aquele freio ético que provém da educação. Quando eu não tenho esses freios sociais, eu tenho o medo da pena. Então, a pena, ela funciona como prevenção. Reduzir a maioridade penal para 16 anos e aumentar o tempo de prisão do adulto, que corrompe o menor, são apenas alguns pontos que envolvem a questão, segundo este advogado e doutor em psicologia. É uma questão muito maior do que meramente um problema policial ou jurídico. É um problema social. Você concorda com a posição dele, Dalmato, que é um problema social? Há dois aspectos. O tema é extremamente polêmico, gera reações enérgicas de ambos os lados. Então, o importante é o diálogo. O diálogo telespectador e o bom senso, a razão, há de prevalecer. Nós temos algumas questões envolvendo isto. A primeira delas, que eu sou favorável a um endurecimento do ECA. Esta questão... Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso. Foi criado já há mais de uma década. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê um tratamento para os menores que cometem crimes. Só que foi um radicalismo tão grande que diz que o menor não comete um crime, comete um ato infracional. É evidente que é um crime. E que o menor não é preso, mas que o menor é apreendido. O menor não é coisa, ele é preso. De que forma você entende que tem que ser endurecido o ECA? Primeiro, a mudança da terminologia, que é uma questão para passar para a sociedade, que não existe essa impunidade que se prega. E mais, aumentar de três anos, por tempo máximo, de prisão, que é chamada hoje de internação, para até oito anos, ou nove, ou dez. Isso vai ser discutido no Congresso Nacional. Mas, porque hoje, um jovem de 17 anos que mate, ele só pode ficar preso por três anos. Isso está errado. Nós temos que mudar. Isso é uma vergonha. Agora, não se confunde com diminuir a idade, a maioridade penal. Porque o que acontecerá para o telespectador imaginar? Vamos diminuir para 16 anos. O menor, então, vai responder penalmente pelo crime de homicídio. Mas hoje ele já responde. Nós temos que endurecer o direito penal juvenil. Mas vamos jogá-lo no sistema penitenciário, que está hoje abarrotado, está hoje corrompido por organizações criminosas, é um sistema desumano. E aquele jovem que tem 16 anos, alguns vão falar para mim, mas Delmanto, ele é um monstro, ele matou. Mas ainda pode haver alguma esperança para esse jovem, para ele não ser julgado nas masmorras do nosso sistema penitenciário, que é uma vergonha mundial no Brasil. Então, nós vamos jogar todos esses jovens que ainda podem ter uma chance de recuperação. Eu sempre acredito nisso, podem dizer que eu sou ingênuo, que eu sou romântico, mas eu ainda acredito que um jovem de 16, 17 anos tem mais chance de recuperação do que adulto. Então, eu não concordo em jogá-lo no sistema penitenciário. Deixa eu só fazer a colocação aqui pelo Dermival Silva, pelo Facebook. Ele diz que ele é contra a diminuição da idade da maioridade penal porque seria assumir a incompetência das políticas públicas para crianças e adolescentes. E o Marcos Souza está dizendo o seguinte, é importantíssimo esse projeto, o que endurece a pena com os criminosos que aliciam jovens, porque muitos menores acabam no mundo do crime por influência desses maiores. O que você pensa disso? Eu acho que as duas coisas devem ser feitas. Concordo com o teu humano, você tem que melhorar a correção, que o jovem fez um crime e não condenar ele para o resto da vida, porque você põe ele oito anos numa prisão com adultos, dificilmente ele volte a reincidência grande. E tem muitas pessoas que vão assaltar, levam um jovem de 17 anos junto, não, foi ele que matou todo mundo. Então, nesse sentido, eu acho bom, é mais um freio para que os mais velhos usem os menores para matar. Quer dizer, na hora ninguém viu quem deu o tiro, o menor fala, eu dei o tiro e... Mas adianta manter o menor encarcerado apenas por mais tempo? Você acha que isso vai recuperar esse indivíduo? Olha, o menor tem uma grande capacidade de recuperação. A personalidade, hoje o amadurecimento pode ser, tem alguns que os 16 anos já estão plenamente maduros, que já podem votar, evidentemente, muitas vezes tem um jovem emancipado ou já casou, mas a questão desse limite de 18 anos é uma questão do legislador que optou. Ela é artificial, porque não é com 18 anos e um dia, ele se tornou responsável e 17 anos, 11 meses e 20 e tantos dias, ele é inimputável. Mas é um marco que se estabeleceu. Agora, esta punição maior, Márcia, para quem usa do menor, se utiliza do menor, que é um covarde, aquele que usa o menor, que alicia o menor para o crime, é um covarde. E eu sou plenamente favorável a este endurecimento da legislação para o maior que se utiliza do menor no cometimento de crimes, que nós temos outros crimes. O Luiz estava falando aqui pelo Twitter o seguinte, que 99% dos adolescentes não cometem crimes, eles merecem ficar na mira da lei. Você tem alguma coisa em termos de estatística? A gente tem aqui um número do Unicef, baseado em estatísticas, de 2012, dizendo que apenas 1% dos homicídios registrados no país é cometido por adolescente entre 16 e 17 anos. É, essas estatísticas, nós precisamos ver também que só entre 5% a 8% dos homicídios no Brasil são esclarecidos. Então, nós temos mais de 90% dos homicídios não esclarecidos. Mas, de qualquer maneira, se for por uma amostragem, poderia ser válido esse número. Mas eu tenho algum questionamento quanto a este número, porque o número, a quantidade de jovens envolvidos na criminalidade, a percepção, pelo menos, que nós temos, seria maior do que essa porcentagem. Qual é a resposta que a sociedade que é vítima da violência deveria receber, na sua opinião? É, na verdade, precisa sentir a presença do Estado. Ou seja, nós temos uma defasagem social enorme, nós temos as nossas favelas. O jovem, hoje, ele é mais vítima do que autor de delitos. O número de jovens, a nossa juventude, o que um país tem de mais precioso? É a juventude, vai ser o Brasil do futuro, o Brasil de amanhã. E nós temos os nossos jovens envolvidos com bandidos maiores de idade, levados para o crime, para o crack, para a droga. Então, nós precisamos ter os pais, por exemplo, ao salário mínimo. Nós estamos aqui com o Roberto, economista. A mãe ganha o salário mínimo, o pai ganha o salário mínimo. Quem vive com o salário mínimo? Ninguém. O filho vai para a escola, não fica por mais tempo na escola, porque o período de escola é pequeno, não tem onde ficar e vai para a rua. Então, não tem pai, não tem mãe, todo mundo trabalhando e a criança fica largada na rua, à mercê dos criminosos maiores de idade e agora, finalmente, tardou, mas veio esse enriquecimento penal para esses que se utilizam dos menores. É, agora eu acho, assim, que ele fala que não tem pai, não tem salário mínimo, mas a gente gasta dinheiro em coisas que não tem. Por exemplo, um exemplo típico, emblemático, fizemos 12 estádios, fizemos Copa do Mundo, fazemos coisas enormes e aí não tem dinheiro, sabe, para... Para investir em política pública. Política pública, né, assim, então eu acho que a gente, eu acho que a democracia a gente faz no orçamento. A democracia, como é que vamos gastar o dinheiro do país? Então, você tem, desde absurdos como a guerra fiscal, um exemplo maior ainda, eu acho que a universidade pública, você fez São Fran também, né? Fiz, São Francisco. Fiz de graça. Devo, por isso que eu gosto de estar aqui, para me doar para a população. Não, 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 mas é porque, não, não, assim, se alguém vai fazer medicina, na USP é de graça, tem um clube. Se vai fazendo uma particular, tem particulares que chegam a cobrar 8 mil reais por mês. Quer dizer, quem pode fazer medicina? Aí, o que eles fazem? Em vez de abrir mais vagas, cobrar de todo mundo, importam médicos. Então, além da dependência financeira, de preços de commodities, nós também agora temos dependência de médicos. Um homem que passou quase 30 anos no corredor da morte, acusado de roubo e assassinato, foi libertado nos Estados Unidos. Anthony Ray Hinton, de 58 anos, havia sido condenado pela morte de dois homens durante um assalto a uma rede de fast food em 1985. Ele ficou preso por 29 anos, a maior parte do tempo sozinho em uma cela no corredor da morte. Hinton sempre alegou inocência. Um novo exame feito pela Suprema Corte revelou que as balas achadas no local do crime não eram as mesmas de uma arma que ele tinha e concluiu que não havia qualquer evidência que o ligasse ao crime. Em casos como esse, o Estado é responsabilizado pela injustiça e é obrigado a pagar indenizações as vítimas. No ano passado, o americano David Hunter, que ficou preso por 23 anos, acusado de um assassinato que não cometeu, recebeu uma indenização de US$ 6,5 milhões de dólares de Nova Iorque. Isso é uma prova que a pena de morte, além de extrema, é falha? A justiça dos homens sempre tem as suas falhas. E isso, em casos como esse, são bons serem lembrados e demonstrados para os defensores da pena de morte. Porque é muito fácil, emocionalmente, se eu sou vítima de um crime, se comete um homicídio de uma pessoa próxima a mim, no emocional, você quer que a pessoa seja morta. Você quer, isso é a reação do ser humano. E esta vingança tem a ver com o instinto de sobrevivência. Nós queremos afastar o agressor para que podemos viver tranquilamente. Então, mas isto é o emocional. O Estado, racionalmente, eu não admito como o Estado possa ter uma pena de morte, embora no Brasil, não sei se o telespectador todos sabem, muitos certamente o sabem, tem a pena de morte em casos de guerra declarada. Está prevista a pena de morte na lei brasileira? Sim, Márcia, na Constituição do Brasil está previsto que em declarados não haverá pena de morte, salvo guerra declarada. Então, por exemplo, se nós tivermos uma guerra, e Deus queira que nunca a tenhamos, e se houver uma traição, um crime de traição, essa pessoa que trai a pátria poderá ser fuzilada no Brasil. Então, nós temos a pena de morte nesses casos extremos, mas exemplos como esse nos Estados Unidos, que são um dos campeões no mundo da pena de morte, mostram, primeiro, a crueldade. Você tem hora marcada para matar a pessoa. Frio. Eu acho que quem vai executar a pena de morte tem que pegar um psicopata, porque pega uma pessoa normal. Eu vou acordar hoje, vou tomar um chopp, depois vou matar uma pessoa, executar, porque o Estado está me mandando, e depois eu vou para casa dormir com a minha esposa, com a minha família. Quer dizer, quem executa a pena de morte tem que ter uma frieza, quase a mesma frieza do criminoso que cometeu. Então, eu sou totalmente contrário à pena de morte. Mas eu acho que, assim, a justiça, isso mostra uma coisa, que são falhas da justiça. E a justiça no Brasil é falha e é lenta, extremadamente lenta. Quer dizer, os processos, as pessoas que ficam na cadeia por anos e anos sem serem julgadas, que são os pobres, né? Os ricos não vão. Mas aí, o que acontece? Nós não estamos tirando parte da vida deles por não melhorar o sistema judiciário. Quer dizer, nos Estados Unidos, nos dois exemplos, recorreram, apilaram e foi corrigido. Eles conseguiram a tempo. É, e normalmente você vê os processos, por exemplo, teve aquele atentado na maratona de Boston do ano passado, a maratona esse ano não foi ainda, e o que acontece? Já estão julgando a pessoa. Aqui, às vezes, passam décadas com os crimes. Isso não é pior? Quando o cara está fora, é ótimo, mas o cara está lá dentro, esperando o julgamento, apelar. Quantas pessoas morreram aqui na cadeia sendo inocentes? E eu gostaria de fazer dois comentários a respeito disso. Primeiro, que se lá nos Estados Unidos acontecem esses erros, imagine no Brasil com nossa polícia, com todo respeito à polícia, mas com as nossas deficiências no Brasil inteiro, em todos os estados deste país, nos rincões do Brasil, os erros judiciários. E a questão da pena de morte, nós precisamos lembrar que ela não existe no Brasil, salvo estado de guerra, na parte declarada, porque o que se mata no Brasil, a quantidade de pessoas, esses autos de resistência que são presas e que acabam sendo vítimas de homicídio depois, é um dia atrás do outro, se liga a televisão, hoje são policiais envolvidos em abuso de autoridade, ou seja, o que se mata no Brasil é muito mais do que muitos lugares do mundo. Eu quero fazer três defesas da polícia, né? Uma, eu suspeitei que na casa do meu vizinho eu tivesse assaltado. Eu liguei e falei, ó, tem suspeita que tenha ladrões lá, não sei, não estou incerto. Olha, em dez minutos, assim, eles tinham que ir lá, assim, eles entraram em surdina, assim, na rua, duas viaturas de cada lado, duas motos em cima, quer dizer, e a rota, rapidamente, assim, me deu uma sensação de segurança. De orgulho mesmo, né? De orgulho. Que bairro é esse? É o Jardim Los Angeles, perto da Washington Luiz, com a Vicente Rao. Outro incidente que teve, eu estava no Ibirapuera, e aí estava um evento, não sei o quê, e aí eu fui parar o carro, veio franelinha, e aí do lado estava uma senhora com duas crianças, né? E eles pedindo caixinha. Eu falei, que caixinha, né? Eu falei, que caixinha, né? E a mulher não estava com medo. Eu liguei para a polícia, pelo celular, também, bap, dois minutos, puseram eles para correr. E a terceira coisa é que a gente foi, tem os consegues de bairro e conseguiram melhorar a segurança do bairro. Então, eu acho que pode ter essas falhas, concordo. Mas tem muitos méritos, criminalidade em São Paulo caindo, então, acho que... Eu sou defensor da polícia. Deixa eu só perguntar uma questão da indenização, né? Que a justiça lá indeniza a pessoa por esse erro. Quer dizer, essa indenização, de que valor ela tem, na verdade, com a consequência do trauma emocional de uma pessoa que fica quase 30 anos reclusa por conta de um crime mal resolvido e responsabilizada por um ato que ela não cometeu? Marcia, eu vou responder, mas antes eu queria dizer que eu sou um defensor da polícia. Tenho amigos policiais, a polícia de São Paulo é um exemplo. É que o número, a letalidade é alta, isso é um fato, e nós precisamos enfrentar isso abertamente, com transparência, e é isso que eu prego. Eu sou um defensor da polícia, eu gosto da polícia de São Paulo e a defendo e respeito. A questão da indenização. Nós, ninguém poderá devolver ao preso um dia que ele perdeu de liberdade. As nossas vidas são difíceis, não se dá para monetarizar um dia de vida. Então, ninguém vai devolver. Porque essa indenização, ela talvez funcione como um alívio para os familiares, mas a pessoa, o trauma, jamais voltará atrás. E mais ainda, talvez o reconhecimento moral do erro. Esse talvez seja mais importante do que a indenização. Bom, mas 20 milhões de reais de indenização não é pouca grana também, né? Quer dizer, ficou bem compensado. 30, não. Não, 20 milhões de reais. Não, para mim pode ser um bi. O sujeito passou 30 anos preso, não há dinheiro de paz. Mas também é um consolo, né? Vamos em frente. A polícia militar usa bombas de gás e balas de borracha para dispersar um protesto de moradores do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. O motivo da manifestação foi a morte de um menino de 10 anos na porta de casa. Carregando cartazes de protesto, os moradores interditaram a estrada do Itararé, uma das vias de acesso ao Complexo de Favelas do Alemão, na Zona Norte. A PM disparou bombas de gás para liberar a passagem. Em apenas uma semana, quatro pessoas morreram na comunidade durante tiroteios. Ontem, o garoto Eduardo de Jesus Ferreira, de 10 anos, foi atingido quando brincava na porta de casa com um aparelho celular. A mãe dele afirmou que o tiro foi disparado por um policial e garantiu que pode reconhecer o autor do disparo. A presidente Dilma Rousseff divulgou nota pedindo punição para o responsável, por mais essa tragédia. No Brasil, existem mais de 3 bilhões de moedas de um centavo em circulação. Mas é quase impossível encontrar alguém que carregue a moedinha feita de aço ou cobre. A falta de um centavo gera atritos com o comércio, que costuma usar valores picados, como o tradicional 1,99. 7,49, 9,99 e 47,99 para o pagamento em dinheiro. Os valores quebrados estampam as vitrines do comércio e para os clientes fica cada vez mais difícil pagar o valor exato e também receber o troco de um centavo. Eu sou contra isso aí. Isso aí é uma tapiação, né? 99, cadê o centavo? Agora mesmo eu comprei um sapato, 19,99. Porque é isso, né? Quase tão errado isso aí. Conseguiu o troco ou não? Não. Nunca consegue. O problema para os comerciantes que insistem em cobrar assim um valor quebrado é que o Banco Central não produz mais moedas de um centavo desde 2005. De acordo com a instituição, para produzir uma moeda deste valor, são gastos quase 15 centavos. Nesta loja, as balas ficam no caixa e quando é preciso, são os doces que vêm no lugar do dinheiro. Aceito, balinha. Aceito. Vou concordar, não vou discutir. Por que as pessoas não cobram esse um centavo, na sua opinião? Elas se sentem, sei lá, constrangidas de cobrar um centavo? Eu acho que um centavo é pouco, porque no final o comerciante vai ficando com esses centavos, né? É, muitas vezes quando a gente vai no supermercado e falta alguma coisa, a própria caixa, parece que eles têm uma margem de quebra de caixa, que eles dizem, né? Porque se você vai para os outros países, se você vai para os Estados Unidos, se faltar um centavo, o americano te olha torto e ele não te vende. Quer dizer, eles dão um valor à moeda deles, a um centavo, e a gente até estranha. No Brasil, a gente tem esse jogo de cintura. Então, às vezes, olha, está faltando, é 1,99, eu tenho 1,85, e a pessoa também aceita. Às vezes, nós temos um jogo de cintura, talvez seja do brasileiro. Agora, realmente, sou estranho, né? Mas na verdade, na maioria dos casos, arredonda para maior, não é isso, Trócio? Já aconteceu com você? Às vezes para maior, mas às vezes para menor. Olha, está 3,7, cobra só 3 para não ter que me encher o bolso de moedinha. Mas assim, as moedinhas estão acabando. Se a gente sair agora tomar um café, a gente pode pagar com cartão de crédito, com cartão de débito, com ticket e refeição. Se já, em alguns lugares, você já pode até pagar com o celular. Quer dizer, cada vez mais, você usa menos moedas, menos pagamento em dinheiro. Então, moedas, a gente, é uma coisa que daqui a pouco vai ser história. É muito mais prático você pagar com o celular, muito mais seguro, mais simples. Então, o que acontece? Como a demanda de moedas está caindo, o uso do dinheiro está caindo mais, quer dizer, às vezes não é só de um centavo, às vezes não tem nem de cinco, nem de dez centavos, nem de quinze. Quer dizer, o dinheiro, como a gente conhece, é cada vez mais escasso. E como é que se devolve o troco daquele valor do combustível que a gente vê nas bombas, lá 2,999, não sei quantos nobes tem? Isso, a primeira é um absurdo, eles põem dois, nove, três nobes, quer dizer, é um absurdo. Quer dizer, se alguém quisesse pagar, não existe um milésimo, quer dizer, a moeda nacional é dividida até em centavos. Então, não sei como alguém não vai lá e fala, ó, é centavo no Brasil. Nós estamos no Brasil, não estamos, sei lá em que país, que tem milésimos, né? E a segunda coisa, eu acho que podíamos fazer uma campanha mais para cada vez mais automizar a moeda, você pode rastrar ela melhor, é mais segura e acabar com esse negócio das moedinhas, né? É, mas para alguns os centavos podem ser muito importantes. Imagine, por exemplo, um banco, desses grandes bancos brasileiros, que se altere um centavo, dez centavos nos extratos das pessoas, numa cobrança, numa taxa. Quer dizer, esses centavos viram milhões. Ou seja, para nós consumidores, talvez não sejam nada, mas talvez para grandes instituições financeiras, é uma crítica, eu estou dizendo, só assim, uma relação talvez seja uma fortuna, não? Não, não é, não vai ser uma fortuna, porque em total, assim, você tem em números redondos, 140 milhões de bancários, pessoas bancarizadas. Não, de quantas bancárias você tem o dobro, o banco que tem mais clientes no Brasil, primeiro é o Bradesco, depois a Caixa, depois o Itaú, depois o Banco do Brasil, e o que tem mais do Bradesco, tem 77 milhões de clientes. Se você tirasse um centavo de cada cliente, daria 700 mil reais. Então, lembrando aí que as moedas que não estão em circulação estão nos cofrinhos em casa. Meus filhos têm o cofrinho ali, cheinho, viu? É certo. Veja a seguir, ministro. Joaquim Levy também defende redução no número de ministérios. E pesquisa aponta que maioria dos chefes não vê depressão como motivo de falta ao trabalho.